Filipe, ontem em Braga, hoje nesta bela ribeira do Porto, estás a jogar em casa. Contento com este concerto? Estou muito feliz, principalmente pelo espaço, pelo sítio, por ser o Porto. Ainda para mais com esta vista maravilhosa sobre o rio e sobre a Serra do Pilar, não podia ser melhor. Achas que vais ter aqui um bom público? Acho que sim, o mais importante é as pessoas divertirem-se e sentirem que vai ser um ambiente de festa e de grande oportunidade de conhecerem no fundo o que é que vai acontecer no festival Superbox Super Rock. Mas também divertirem-se, despertarem um bocado dos prazeres da vista, deleitarem-se com este cheiro e com esta magia que o Porto traz. Há algum artista do Superbox Super Rock que admises, particularmente, que gostaste de conhecer, por exemplo? Muito. Eu gosto muito dos trabalhos de banda dos Beirute, dos Arcade Fire. Acho que são bandas muito reveladoras do seu trabalho, da sua qualidade. Já para não falar de todo tipo de bandas que vai aparecer, a Strokes, Arctic Monkeys, mas acho que gostava de ter a oportunidade, obviamente, de estarem, pelo menos, em contacto direto. Mas acho que é uma honra já poder mostrar os temas, ser eu, poder ser o intérprete dos temas, acho que já é um enorme privilégio. Que tal de concerto? Gostei, ele canta muito bem e pronto, enfim, tem um gosto musical muito bom, portanto. Tirou-se alicianas a ir ao Superbox Super Rock? Não ia, nós já íamos a fazer das maneiras, agora ainda mais, temos mais isso. A energia dele contagia as pessoas e nota-se, porque juntou muita gente à volta, a própria maneira de ele falar, de estar tudo próximo dele, de ele sentir-se em casa, porque está em casa. É, não há palavras. Força, Filipe, estamos contigo. Não, 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 desculpa. Aquele último berrinho no agudo foi muito fuleiro, desculpa.